Vou te contar uma história de um santo infeliz Que para se amor foi o que ele sempre fiz Dentro da sua casa sempre presenciava Porque as pessoas tinham a miséria desgastada O sorrinho entrando na droga se afundava Sem ver uma saída ele se desesperava Olhando para os céus sempre se perguntava Será que se derrubar um dia ele acaba? Seu pai é um viciado, sua mãe desempregada Dinheiro pra pagar as culpa era o que faltava Viver naquela agonia já não aguentava Tirar a própria vida era o que ele pensava Eu vejo as que jovem, ele tá decidido Arrecada por tudo esse jogador, precipício Mas a FJU vai batando o meu coração E aquele meu sonho, queremos nos salvar Seu pai é um santo infeliz Meu tá te disse Eu posso te salvar E se eu estou pra você Daqui sua voz Você sabe eu já tenho que ver Aqui você tem nosso Ali a pena O其ê é um dinate Aqui você tem nosso Alguém Se você com uma faculdade Ou você pode Se eu estou pra você Você está fazendo E o que ela é forte Keira Mas nem tem um ponto alto, mas não é só pra você Terminou a intenção, transparam teu risado E proslamo o futebol O futuro não bate, se o papel não quiser Temos pretensão, se o virado não põe Mara só pra gente, mas pode ver que eles não valem Tem joelho e forçamos, mídia e as secretárias A gente tem um tipo de caminhão da light E ganha um dia, mas pode ver que eles não valem Eu não sei, eu sou uma imurdação de vida Quem segue esse caminho acaba encontrando a saída Não é questão de azar e nem questão de sorte Você recebe Jesus, que é a luz e a sorte